O que você vai querer que eu vou aumentar a risa antes pra você? Ou você vai querer que vai comer comigo? Ele flutuou perto de mim, o que vai acontecer? Um chacalata! Você é que eu fiz um chacalata em você! Sua movimentação melhorou muito! rem filmagem Não mexe com ele ele Não mexe com ele O que é isso? Ela apresenta O que é isso? O que é isso? Ah, garoto... Nossa, tá bom. Como é isso? Não, não, não! Esse Egg culpado... Pai, eu acho que compreender ele mas... a última low partida que dá começar, assim, que é o seu mission aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vê isso? É hora de acabar com você! Deportem! Desligue! Você não pode aguentar. Você está terminando. A vitória não vai vir fácil. Deve ser desligado. Eu vou ser forte! Deve ser forte! Nossa! Nossa! Caramba, velho! Não! Tá bom! Tá bom! É isso aí, eu tô vendo que eu tô com isso! Eu quero abrir minha vida pra você! Ele tem mais vida pra você, pai! Não sei, levantou! Ela tem vida pra tu! Por quê? Desculpa! Será porque ele é muito forte e às vezes ele dá só um poderinho pra ter mais graça pra ele? Eu quero revanche! Pode dar revanche?